Os crianças mandaram aqui quem falou de curioso e plantão de eco na mãe da veredade. E eu com adeus a respeito dos times de futebol brasileiro. E o time de hoje é o Anápolis Futebol Clube, o Anápolis de Goiânia. Então vamos para a fineta. O Anápolis foi fundado no dia 1º de maio de 1946 por um grupo de carroceiros. E não somente adotou o nome de Operário Futebol Clube. A ideia era de criação de um time do Poufão para competir com outros já existentes. O Anápolis Ná, que era considerado time de elite. O time foi crescendo ano após ano. Em 1947, conquistou seu primeiro título estadual. Não reconhecido pela Federação Goiânia de Futebol, quebrando um tabu pela primeira vez um time do interior ganhava o campeonato que não é reconhecido pela Federação Goiânia de Futebol. Em 1951, mudam de nome e passa a ser o Anápolis Futebol Clube. Tudo isso porque o time que se chamava até então de Anápolis Esporte Clube houverá encerramentos em suas evitades, culminado na fundação da Napolina. Mas a adoção do nome Anápolis Futebol Clube não mudou o futebol de seus socadores, que continuava a crescer a cada ano. Desta forma, ele conquistou o Campeonato Regional de 1954. Na década de 60, o Anápolis já era bastante conhecido e tinha vários apelidos, dentre os quais Carlos da Comarca, Tricolor da Márcia do Manceste e time dos carroceiros. Grandes esportistas comentaram o clube, como Sont PC, Monique Caliço, Altino Teixeira de Moraes, Amica Zebrin, Oswaldo Cunha Soares, Ronaldo Zayme, Sabacinho Richelio da Costa e Fadel Schiff. Em 1971, conquistou o futebol campeonato do primeiro torneio octagonal e finalizou nesta tarde a sua fase de amadorismo. Em 1965, a sagra-se campeão estadual pela segunda vez, venceu em Vila Nova por 3 a 2, em uma virada histórica no estádio Sonas Duarte. Nesse dia, recebeu o público recorte. A dozida foi até Lírio quando o time entrou em campo, com sorriso, Nina Osmar, Paraguai e Ali, Sênice, Eutécio, Cecito, Tita, Nelson, Parrila e Teca. No banco, ficava o goleiro Moraes, Paiano, Wilson e outros craques. O técnico era Knalto Felisperto. O K. Sampu, no ano seguinte, disputou a Taça Brasil, sendo o primeiro clube do interior de Goiás a participar desta competição. Após o acesso e fiz-se na divisão de acesso de 2015, o Anápolis disputou a elite Goiana e conseguiu chegar a decisão, eliminando o Atlético na semifinal, em plena Serra Dourada, mas perdeu o título nos pênis para o Goiás. Com o Físico Camionato, o Carlos da Comarca conquistou a faca para disputar a Copa do Brasil de 2017 e também a faca na Série T. Quem sabe é como é a informação sobre esse time desse comentário. Se inscreva, não se inscreva e assista todos os vídeos finais. Até o próximo vídeo. Fui.